Eu saí da favela com 25 anos. Quando fez o teu primeiro número? O dinheiro, ele é a consequência de muitas decisões da minha vida. Não adianta você querer ficar rico, você ser uma pessoa indisciplinada com aquele objetivo que você quer alcançar, mas seja grato pelas coisas que você tem, porque até essas pequenas coisas, infelizmente no mundo, muitas pessoas ainda não têm. Se a oportunidade vem e você não tá preparado, não vai mudar nada na sua vida. Bojumes Amis, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos aqui um cara que é milionário, ficou milionário, milionário raiz, porque ele veio de baixo e bem de baixo, às vezes até mais abaixo do que os de baixo, né? Ele que hoje tem mais de um milhão de seguidores em todas as plataformas e é conhecido. Como favelado investidor, senhor Murilo Duarte, seja muito bem-vindo, Murilão. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e bora aí falar sobre dinheiro, crenças, patrimônio, vamos pra cima. Boa, show de bola. Já, ó, você que é um seguidor assíduo aqui do podcast, já viu o podcast do sócio dele, o Vini, que está aqui nos acompanhando hoje também. Excelente podcast, por sinal, já salva aí pra assistir depois. Mas vamos lá, Murilo. Bom, primeira pergunta, primeiro milhão com quantos anos e veio de onde? 25 anos, veio o primeiro milhão. Foi junção tanto do mercado financeiro quanto do mercado digital, foi a soma dos dois. Um me levou até a metade, o outro me levou até a outra metade. Digital, infoprodutos, assim. Isso, isso, infoprodutos. Massa, massa, sensacional. Bom, já vamos saber mais dessa história do que tu tá fazendo hoje, né, e de... E o pessoal fica olhando, eu sei que tem gente que olha assim, porra, favelada investida, deve ser marketing. Ah. Tudo marketing. É, já me falaram isso, já. Não, pior é com o Vini, né, se o cara olha arrumado daquele jeito, não tem como, não tem como o cara acreditar que veio da favela. Pegava ônibus nunca? Porra. Cara, vamos lá. Antes, só precisava agradecer o pessoal que tá pagando a conta. Então, temos um novo patrocinador, o pessoal do ChatGuru. ChatGuru, o sistema pra aumentar suas vendas no WhatsApp. Então, só vou fazer essa moral com eles aqui e aí a gente já começa. Então, ó, se liga só, você que vende pelo WhatsApp, você que é empresário e empreendedor. Então, acho que todo mundo que tá nos assistindo ou quer ser empresário e empreendedor, o ChatGuru é a solução ideal pro teu negócio, essencial pra empreendedores de sucesso. Como a gente, o ChatGuru tá na vanguarda do atendimento via WhatsApp e pode revolucionar o teu negócio. Com o ChatGuru, além de garantir eficiência e rapidez nos atendimentos, você pode integrar o seu WhatsApp com o seu CRM, assegurando uma gestão eficaz e também obtendo relatórios detalhados sobre o desempenho de atendimento da sua empresa. Então, você que deixa, às vezes, deixa os clientes sem resposta no WhatsApp, não consegue garantir a qualidade no atendimento, sabe que perde venda por WhatsApp, vai lá e vai conhecer o ChatGuru. Tem o QR Code aqui na tela e tem o link aqui embaixo também. Beleza? Então, fala com eles, fala que veio aqui do Podcast Segredos dos Milionários, que eles vão te dar uma moral. E temos também, né, como eu também tô ajudando a pagar aqui, então temos as minhas empresas também. Temos a Movement Lançamentos. Então, você que quer fazer lançamentos, você que quer uma consultoria, uma mentoria, seja pra executar os seus lançamentos, seja pra organizar melhor a sua agência de lançamentos, a gente já tá há nove anos aí no mercado, já faturamos mais de 33 milhões de reais. E, de um jeito muito legal, que teve um lançamento que a gente fez em maio desse ano, a gente faturou 2 milhões nesse lançamento. E durante a abertura do carrinho, o momento mais crítico, eu estava em Paris gravando podcast. Então, se você precisa de gestão, a gente dá essa moral aí também. Pra poucos, pra poucos. É, o pessoal aqui sabe, né, lançamento, vai lançamento aqui, sabe como é que é. Então, se você quiser, manda mensagem lá, arroba leossoares8s. E também temos a First Class Gestão de Milhas Aéreas. Pra você que gasta mais de 20 mil reais por mês no cartão de crédito, você poderia estar conseguindo uma passagem de executiva de graça pra Europa todo ano, só com os gastos do seu cartão de crédito. Se esse fosse o caso, me manda mensagem lá, arroba leossoares8s, e eu te dou um direcionamento de como a gente pode te ajudar a fazer essa gestão das suas milhas, maximizar, escolher os melhores cartões. Então, pode ficar tranquilo que a gente faz tudo por você. Não é curso, não é nada, é serviço mesmo. Beleza? Então, manda mensagem, arroba leossoares8s, que eu te dou o direcionamento. Murilão, aproveitar, teu arroba, como é que o pessoal faz pra te seguir? Bom, pra me achar aí pela internet, tem o Instagram, arroba favelado investidor. Tem Twitter, arroba favelado investe. YouTube, favelado investidor. E TikTok, também favelado investidor. Não tem muito segredo. Conseguiu pegar tudo favelado investidor? Consegui, consegui. Não tenho que pagar, não? Não. Pô, muito bom, muito bom. Tentaram derrubar já, mas... Pô, imagina, imagina. E o do novo perfil, já fala ou fica na surdina? Bom, tem o novo perfil, que é... Vamos perguntar pro estrategista. Pode falar, estrategista? Pode falar. Pode. A audiência é qualificada aqui. A audiência é qualificada, então pode falar. O meu novo perfil, que vai vir com algo mais high level, dentro do mercado financeiro, é Murilo.duarte, com T mudo. Ainda não conseguiu o Duarte inteiro, mas a gente tá resolvendo isso também. Vai vir, vai vir. Boa, show de bola. Então, meus amigos, aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue aí no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. E galera de cortes, tá liberado pra fazer cortes. A gente se prepara que com esse cara aqui eu tô vendo que vai ter corte pra caramba. Tô vendo que vai ter corte. Urilão, vamos lá, cara. Me conta, como é que é o negócio de vocês hoje? Cara, hoje, a nossa empresa, por enquanto, tá mais focada no Favelado Investidor, que é justamente um projeto de educação financeira em investimentos pra baixa renda. Então, hoje a gente tem tanto mentoria individual, mentoria coletiva, infoproduto, que vai atuar em várias fases da vida financeira de uma pessoa. Então, tem uma pessoa que ela tá endividada. Então, não adianta eu falar sobre investimentos com essa galera. Eu vou falar sobre os melhores métodos, execuções que você tem que fazer pra sair daquela dívida. Como que você tem que mudar seu hábito, como renegociar uma dívida e por aí vai. Depois, tem a galera que consegue fazer sobrar um dinheiro no final do mês e quer começar a investir. Eu não vou falar diretamente sobre bolsa de valores e criptomoeda, porque são investimentos um pouco mais arriscados. Então, como eu conheço muito bem o público de baixa renda, até porque eu vim de lá, quando a gente quer começar a investir, cara, a gente não quer arriscar tanto, porque a gente se esforça muito pra fazer aquele dinheiro sobrar no final do mês. Então, porque eu vou colocar em um lugar, ainda mais quando a pessoa não tem muito conhecimento no primeiro momento, em criptomoeda, em bolsa de valores, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então, essa galera vai começar através do investimento de renda fixa. A gente está falando de Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e por aí vai. E aí, quando ela já tem uma experiência melhor, já tem até confiança naquilo que ela já estava fazendo na renda fixa, isso a gente vai acompanhando o crescimento ali de cada aluno, aí vem os investimentos de renda variável, tanto no Brasil quanto no exterior, envolve um pouco de cripto também. O que a gente está fazendo hoje, que também está funcionando muito bem, é que, por mais que a pessoa está estudando, ela não consegue ter coragem de investir. Por mais que ela tenha um conhecimento, ela vê eu tendo resultados, outros alunos tendo resultado, ela fala assim, Murilo, me dá um direcionamento mais claro e de uma maneira mais rápida que eu consigo executar ainda com pouca grana. Porque eu fui observando que muitas pessoas elas têm medo de começar a investir. É o objetivo dela, pô, quero receber dividendo, quero crescer meu patrimônio, quero ter mais dinheiro no bolso, mas ela tem medo. E aí, a gente montou uma mentoria coletiva, que são dois encontros comigo no Zoom, geralmente eu faço num sábado, num final de semana, que aí a galera não está trabalhando para acompanhar. E aí eu analiso do zero, primeiro eu trago seis princípios que eu considero que todo investidor tem que ter, que é o que eu aplico na minha vida financeira e graças a Deus tive grandes resultados, eu modelei isso dos maiores investidores tanto do Brasil quanto do exterior. E aí depois vem a parte mais técnica mesmo sobre como analisar pelo menos um fundo imobiliário do zero. Que já é um pezinho ali na renda variável, mas não é uma ação que vai sair oscilando em um dia 5%, outro dia menos 3% e por aí vai. E outra, o brasileiro quando a gente fala sobre investimentos ele conhece ou já ouviu falar na verdade sobre imóveis. Então sempre tem um parente distante que comprou um terreno, que montou uma casa, lá na favela mesmo as pessoas fazem muito isso, monta várias kitnets, coloca para alugar, só que aí muitas vezes a pessoa não tem o poder aquisitivo até para fazer esse investimento na quebrada. E aí quando eu apresento fundo imobiliário a pessoa fala pô, então você está falando que eu posso receber aluguel colocando 100 reais por mês? Eu falo, é, eu não estou falando que isso vai te deixar multimilionário no curto prazo, mas eu acredito que é um passo fundamental para a pessoa começar a investir. E aí como eu estou ali com ela ao vivo, estou mostrando tudo, como analisar e ainda no final já hospedado dentro da plataforma, eu deixo uma aula minha gravada investindo na prática. Com o meu próprio dinheiro, inclusive, a gente está até montando para essas turmas das mentorias, eu investindo todo mês, seja 200 reais, 300 reais ali, para a galera acompanhar todo o meu raciocínio de como montar uma carteira de investimentos. claro que eu não vou falar assim, gente, é para copiar, não, cada um vai ter o seu conhecimento, mas a partir do momento que ela tem mais segurança, ela olha e fala, beleza, agora eu posso ir para o próximo nível de conhecimento. Então a gente está atuando muito nessa gama de produtos, mais focado para a baixa renda, que a gente viu que é o que o pessoal tanto consegue pagar e traz um resultado, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco mais rápida, como eu estava falando aqui dos fundos imobiliários. A promessa é, e de fato, se a pessoa executar tudo, ela vai ter esse resultado. Em 30 dias, você já tem dinheiro que caiu na sua conta de dividendos. Massa. Murilo, não caiu, então você não seguiu o passo a passo, tem um checklist lá. Inclusive tem até, dependendo do fundo imobiliário que eu analiso junto com a galera, tem data que eu falo assim, vamos supor, até o dia 10, se você fazer esse investimento, no dia 20, vai cair, em menos de 30 dias, em 10 dias, já cai o dinheiro. Aí a pessoa vem, e é raro, é um ou outro, fala, pô, eu não recebi. Mas você investiu quando? É a primeira coisa que eu pergunto. Pô, investi dia 11, eu falei que era até dia 10, agora você vai receber só no outro mês, mas vai receber. Sim. Aí ele começa a entender, isso é o quê? Data 1 e data S de dividendos. Que uma galera, às vezes, nem presta atenção, acha que é só pegar qualquer fundo imobiliário que está lá na bolsa, colocar uma grana e já era. Não é assim que funciona. Então, hoje a gente está trabalhando muito nisso, nessa esteira de produtos, que além de elevar o nível de consciência da galera, também tem bom faturamento em relação à empresa, e é algo que já traz um resultado ali, não imediato, porque demora pelo menos 30 dias. Mas, comparando dentro do mundo do mercado financeiro, é num curto espaço de tempo. Não, com certeza. Pô, eu acho que é massa, porque é um negócio que vocês fazem que tem um impacto social grande também, porque é um negócio que assim, beleza, a gente fala no marketing digital especialmente, todo mundo quer cliente rico, todo mundo quer os clientes de alta renda, os leads, vou pagar mais caro, mas eu quero esse tipo de cliente, não quero me incomodar. E vocês estão pegando esse tipo de cliente, mais baixa renda, mais pobre mesmo, mas vocês estão fazendo um trabalho de educação de base que é importante pra caralho pro país, né? É, porque, assim, um dos fatores, não o único, mas com certeza um dos fatores que fez o Favelado Investidor crescer muito, além do nome, do branding e tudo mais, foi ter olhado pra esse público. Porque, quando eu comecei a estudar lá em 2015, mais precisamente em 2016, eu comecei a acompanhar mais Thiago Nigro, Perini, Natalia Arcuri, tinha até outros influenciadores na época, e eu não entendia muito o que que eles estavam ensinando. Tanto que eu tive que estudar muito por fora também, através de livros, blogs, na época que tinha bastante, pra entender alguns termos técnicos. Isso fazendo faculdade de contabilidade, em 2016 já trabalhava no banco, sempre estudando, aí em 2018 fui pra KPMG, que é uma multinacional, né, de auditoria contábil, onde eu aprendi mais ainda sobre mercado financeiro. E aí foi que a parte técnica do que todo mundo até hoje fala na internet, pra mim já ficou de boa, não ficou algo não consigo entender. Só que quando eu olhei pro público de onde eu vim, de baixa renda mesmo, falei, a maioria nem vai fazer, infelizmente, uma faculdade. A maioria não sabe o que que é um ativo, o que que é um passivo. Então, por que eu vou ensinar de uma maneira que eles não vão entender? Então, o grande diferencial desde o início foi a comunicação. Mostrar que pode começar a investir com pouco. Obviamente, tem outras coisas a serem evoluídas ali na pessoa. Tem que ter paciência, tem que mudar a mentalidade, tem que mudar hábitos em relação à grana, muitas vezes até amizade. Várias coisas que eu passei durante a minha vida que teve um impacto tanto positivo quanto negativo na parte financeira, que eu falo todo santo dia. ontem mesmo eu estava fazendo uma live no Instagram até à noite e um cara ele fez uma pergunta muito interessante. Falou, Murilo, sempre quando eu tento investir minha grana, tudo de ruim acontece, parece que nunca a minha vida financeira vai crescer e tal e eu só fico pensando nisso. Simplesmente eu virei para ele e falei assim, cara, para de focar na coisa errada, para de focar no que só dá errado na sua vida e eu sei que isso é muito difícil, ainda mais dependendo da situação onde o cara está morando e tal, quanto dinheiro eu tenho na conta. Eu falei assim, começa a ser mais grato por aquilo que você tem. Porque eu apliquei isso lá atrás em algum momento da minha vida. Mesmo em 2016 eu com uma dívida de 20 mil reais, mas eu estava trabalhando no banco. Então, pô, olha onde que eu estou. E era na matriz, não era em agência. E aí eu falei para ele, começa a ser mais grato pelas coisas que você tem hoje. Desde uma louça está cheia, mas está cheia porque você comeu. Está entendendo? Aí o cara até mandou um direct depois, ele falou, cara, eu nunca parei para pensar nisso. Ele falou no direct, tem amigo meu que um mês tem dinheiro às vezes para comer alguma coisa e outro não tem. Aí eu empresto, isso, aquilo. Aí eu falei assim, cara, eu não estou falando para você ficar contente com a sua situação hoje. Não é isso. Obviamente, você tem que buscar um próximo nível. Mas seja grato pelas coisas que você tem. Porque até essas pequenas coisas, infelizmente no mundo, muitas pessoas ainda não têm. E eu acredito fielmente que esse é um dos princípios para você começar a ter prosperidade financeira na sua vida. porque se você não é nem grato pelo pouco que você tem, vai chegar um momento que se até você ganhar algum dinheiro, o cara joga lá na Mega Sena, sei lá, começa a entrar dinheiro na vida dele, ele vai olhar a vida dele e vai falar, pô, agora eu tenho o carro dos sonhos, tenho a casa dos sonhos, viagens, aquilo. Mas às vezes ele nem agradece sobre aquilo. E pior ainda, ele esquece de todos os perrengues que ele viveu lá atrás. E isso eu aplico de fato na minha vida, porque graças a Deus hoje eu tenho uma vida muito melhor do que eu tive no passado. Mas só de eu ter em casa um ar-condicionado e quantas vezes eu passei calor dentro de um ônibus, dentro de casa mesmo, coisa que às vezes dentro de casa estava muito calor a ponto de eu ir lá fora para tentar pegar um vento na laje de casa. Caralho. Tá entendendo? Então, um dos princípios para mim da riqueza é seja grato pelo que você tem, seja pouco, seja muito, mas seja grato. Porque quando muito vim, primeiro, você vai dar valor mais ainda daquele dinheiro ter entrado na sua vida, você vai ser grato duas vezes mais e você sempre vai lembrar do seu passado. E é aqui que você começa a dar valor a toda situação. Você fala, pô, porque assim, eu acho que muitos vão entender quem veio de baixo e teve uma ascensão financeira e eu e o Vinícius a gente conversa muito sobre isso, que o paladar não regride. Uhum. Né? E eu acho que não no sentido de pior, mas no sentido mais forte é tem certas coisas que vão ficando cada vez mais normais no seu dia a dia que se você olhar dez anos atrás você possivelmente nem imaginaria viver uma vida do qual você está vivendo hoje. E aí eu acho que aqui está um grande perigo que você olha tipo tudo normal e você não passa a dar esse valor. Então às vezes você graças a Deus vai lá no shopping gasta cinco, dez, quinze mil em roupa dependendo. Cara, seja grato por isso. Entendeu? Porque lá atrás às vezes você recebia quinze mil no ano. Uhum. E aí foi eu conversando muito com o cara a respeito disso aí eu falei outra, muda seu foco, mano. eu falei assim outra, muda seu foco. Porque você fica tão obcecado pelas coisas ruins que acontecem na sua vida que você não para um minuto para pelo menos refletir e pensar no que você pode fazer para melhorar a sua vida. Então falando de finanças a maioria só pensa em boleto só pensa em dívida. Eu não estou falando que é para esquecer e não pagar não estou falando é isso. importante eu vou falar isso. Eu só estou falando que você tem que se preocupar mais na parte da abundância de como que eu vou aumentar meu salário como que eu vou fazer mais dinheiro como que eu vou parar de gastar como que eu vou mudar meus hábitos de consumo e investir todos os meses. Quando você passa a fazer isso ainda vai estar aquela vozinha na sua cabeça do boleto vai vir é natural mas aí você vai estar focando tanto a sua energia tanto o seu propósito em fazer mais grana que aquele boleto fica pequeno fica menor então conforme a pessoa vai fazendo isso e não vai ser do dia para a noite a vida dela vai ficando mais leve financeiramente a ponto que vai entrar tanto e obviamente tem que trabalhar não é só ficar pensando nisso e sentado no sofá não só na mentalidade vou esquecer o boleto e ficar assistindo Netflix não tem que trabalhar tem que se desenvolver mas a partir disso vai chegar um momento que vai entrar mais dinheiro na conta você já vai ter suas finanças pessoais organizadas vai começar a investir todos os meses vai cair dividendo aí você reinveste vai fazendo a bola de neve da prosperidade e quando você for ver for ter noção daquilo que você está vivendo sua vida já mudou e você nem percebeu e isso é um processo não é do dia para a noite eu sempre gosto de falar isso porque cara você com certeza vê isso muito também na internet a gente prometendo riqueza fácil do dia para a noite com joguinho X Y, Z e por aí vai o que mais tem é o que mais tem e aí eu olho e o público de baixa renda cai muito fácil nisso muito fácil nisso é é triste é é foda mano eu eu estava vendo um estudo essas pô agora é o jogo do tigrinho né é jogo do tigrinho mas aposta esportiva por exemplo mano 90% do público assim aproximado é classe CDI é só pega isso aí só pega isso aí é foda e aí pega o pouco dinheiro que tem isso para você ter uma ideia tem amigo que cresceu comigo aí só tem um ajuste só ajuste de câmera aí foi 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 tem amigo que cresceu comigo eu falei sobre investimentos falei sobre educação financeira falei para economizar o cara não fez nada nada e ficou estagnado anos e anos na vida só reclamando só reclamando e hoje reclama mais porque perde dinheiro nas apostas aí isso vai ser um pouco duro às vezes para para quem está assistindo tem uma coisa que Jesus ensinou não dê pérolas aos porcos então eu vou tentar ajudar se eu ver que a pessoa não quer me ajuda beleza pode seguir sua vida não tenho raiva não tenho ódio eu tentei te ajudar se você acredita que tudo que eu conquistei na minha vida os resultados que eu tenho o conhecimento que eu tenho não agrega nada na sua vida beleza segue seu caminho então aí larga de mão e aí eu vou dar atenção para quem realmente quer que tem mais de 600 643 mil seguidores no Instagram mais de 300 e pouco no YouTube mais quase 200 no Twitter e 50 mil que a gente está voltando no TikTok tem muita gente querendo mas às vezes a gente até fica naquela principalmente pessoas próximas a gente querendo ajudar querendo ajudar mas porra não adianta não adianta querer ajudar quem não quer ser ajudado é isso aí é foda eu não vou fazer a parte da pessoa é eu tenho eu tenho exemplos da minha família disse de porra eu tentando 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 com uma pessoa específica lá e cara no final foi assim todo consegui puxar junto todo mundo da minha família só ficou essa pessoa e hoje de todos ela é a menos próspera e é que mais está todo mundo subindo e ela está caindo aqui sabe às vezes anda de lado cai um pouco é mas é foda é que não tem muito o que fazer foi o que tu falou porque no final é a decisão da pessoa exato é a decisão da pessoa exato cara vamos lá e o que o pessoal quer saber tu era favelado mesmo? sim qual que é essa história? como é que começou como é que começou a tua história? como é que vocês começaram eu já ouvi a parte do Vini com as palavras dele quero ouvir a tua visão como é que começou cara vamos lá eu sim nasci cresci na favela do Jardim João VIII que fica aqui na zona oeste de São Paulo eu costumo falar que é na região do Butantã mas é o último bairro do Butantã que é divisa com Cotia Osasca e Itabon da Serra eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó conheço meu pai mas nunca foi presente nem troco tanta ideia e vendo toda a situação de escassez dentro de casa de pobreza graças a Deus nunca passei fome sempre teve um arroz e feijão dentro de casa mas não era nada além disso queria uma chuteira minha mãe falava que não tinha dinheiro queria ir num passeio da escola não tinha dinheiro qualquer coisinha além disso ou demorava muito tempo que as vezes eu tinha até esquecido sei lá quando fala muito tempo é questão de dois anos por aí pra ter uma chuteira e eu falo pô isso aqui eu pedi dois anos atrás já tinha crescido três, quatro números então a partir disso eu lembro de um dia eu ter perguntado pra minha mãe falei mãe como que eu consigo comprar as coisas que eu quero e ela me falou ah você tem que trabalhar eu comecei a trabalhar com dezesseis anos numa fábrica de pão ajudava lá os caras a fazer pão baguete tudo que era jeito lá eu carregava saco de farinha de cinquenta quilos nas costas e eu pesava tipo quarenta e cinco quilos nossa me queimava direto sabe aqueles pão puma lá a gente fazia também é muito pesado aquilo ali você não tem noção hoje a gente pega num pacotinho de boa mas a massa mesmo assim nossa quente ainda nossa queimava direto nos braços assim é por isso que fez a tentagem é pra cobrir na época eu recebia quinhentos reais duzentos e quenta reais eu dava pra minha mãe pra ajudar dentro de casa e os outros duzentos e quenta reais eu gastava então eu acho que foi uma das primeiras jogo do tigre não gastei coisas melhores graças a Deus não comprei boné aí aí que a falta da educação financeira é é bem forte assim porque quando sobrava lá os duzentos e quenta reais eu não sabia o que fazer com esse dinheiro eu sacava em cheque ainda pra você ter uma noção na época caralho pô mas tu parece novo eu tenho vinte e oito anos caralho sacava em cheque sacava em cheque sacava em cheque e aí a primeira vez eu lembro que eu fui no shopping eu comprei um boné da marca eu lembro até hoje kick silver que era muito forte no bairro na quebrada e o boné tipo cento e cinquenta reais e falei beleza agora tenho cem e aí na época eu namorava uma menininha lá da escola aí ia no cinema acabou o dinheiro aí trabalhava mais trinta dias pegava 250 esse mês vou comprar uma camiseta só aquele até que eu tive vontade de ter um computador porque o computador eu saia na lan house aí alguns amigos já começaram a ter um computador dentro de casa eu falei pô quero ter também e foi a primeira vez que eu fiz um planejamento financeiro que eu pesquisei na lan house um computador quanto custava e aí eu vi um computador mano muito engraçada eu vi o computador da X5 Computadores eu jogava lá no Google X5 Computadores e parecia algo super tecnológico não sei o que aí eu vi lá 600 reais beleza vou demorar uns três meses aqui no máximo e compro demorei três meses com os 250 reais que me sobrava fui lá na X5 Computadores e eu já tinha ligado pro cara e falei mano você para tô indo buscar hoje ele falou beleza cheguei lá era só CPU caralho aí eu falei mano não isso é foda porque eu não sei se a galera mais jovem sabe não deve saber também não sou não sou louco mas tipo antigamente antes da época dos notebooks era isso né era isso um estabilizador uma CPU um monitor mouse e teclado pô era cinco coisas mais caixinha de som se tu quisesse ouvir mais a internet e mais a internet é isso chegou a pegar a época de internet discada ou não? peguei peguei fazia uns barulhinhos é isso é como que era meia noite era grátis era um negócio assim é a partir da meia noite contava como um pulso só uma ligação só caramba essa geração nunca vai saber o que que não vai não vai como sofrido era pô hoje o cara pega o celular grava um vídeo no Instagram sobe nos stories e acha ruim ainda e acha ruim pô naquela época não tinha nem como subir vídeo pô nem tinha vídeo na internet era isso mesmo e aí chegou a CPO aí eu falei não beleza aí eu levei pra casa no outro mês comprei o restante das coisas e aí foi através desse computador que eu fiz uma seguinte pesquisa também no Google como ser rico e aí eu me deparei em vários blogs vários sites que eu entrava basicamente dois caminhos empreender e mercado financeiro investimentos falava né investimentos falei pô eu não tenho dinheiro pra montar um negócio isso a gente tá falando 10, 11 anos atrás eu acho que o Instagram estava surgindo é porque quando eu lembro de eu tenho um Instagram já então assim não era muito forte essa parte do digital como é hoje de fazer dinheiro na internet toda essa coisa então empreender pra mim era pô tem que ter um negócio físico tem que ter um bar tem que ter um restaurante tem que ter alguma coisa vendendo lá não tenho dinheiro pra isso investimentos pra mim investimentos na época era só pra quem tinha muita grana até que aos meus 20 anos eu comprei meu primeiro livro que foi sobre o tesouro direto então que ano foi isso? 2015 já 2015 aí 4 anos depois 4 anos depois então nesses 4 anos só fiquei gastando dinheiro trabalhava recebia grana gastava dinheiro era só isso ia pôr o rolê baladinha vivendo a vida normal vida do brasileiro exato e aí foi quando eu consegui eu saí da fábrica de pão consegui um um trabalho eu era menor aprendiz no cartório no centro de São Paulo que é do lado da bolsa de valores do lado e aí o meu salário era 680 reais então eu já saí de 500 já fui pra 680 a favela tava vencendo já e foi o mesmo ano que eu comecei minha faculdade de contabilidade porque o sonho da minha mãe era que eu fizesse faculdade e aí a mensalidade da faculdade era 640 sobrava 40 reais pra mim por mês tinha um VR que era pra almoçar um vale de transporte pra voltar pra casa pelo menos acontece caguei tudo aqui produção bom, voltando tivemos um acidente aqui fui ser viável pro Murilo e aí ou como a gente falou né vai ser o título até do corte o favelado começou a falar e eu joguei a água nele vamos lá foi mal continua tranquilo bom e aí em 2015 eu comecei a faculdade sobrava 40 reais no meu salário e eu lembro de eu pagar o primeiro boleto da faculdade e eu olhei minha conta bancária 40 reais pro que que eu vou fazer com 40 reais posso ir no McDonald's acabou o dinheiro posso fazer uma vaquinha com os moleques lá do bairro fazer um churrasco em casa algo nesse sentido só que aí eu peguei esses 40 reais eu fui andando até o o Shopping Light fica ali próximo a prefeitura de São Paulo e eu comprei meu primeiro livro da minha vida que foi sobre o tesouro direto porque eu eu lembro de alguns episódios assistindo o Jornal Nacional e tinha uma parte que o William Bonner ele sempre falava da parte econômica do Brasil falava inflação que eu não entendia o que que era falava a bolsa de valores fechou tantos pontos e ele falava isso todo dia num horário específico ali no jornal até que um dia eu olhei assim eu falei mano isso aqui deve ser tão importante que ele fala isso aqui todo dia eu nunca entendo e eu me odiava por eu me achar burro falei não isso aqui eu tenho que aprender e aí quando eu peguei esse livro eu lembro porque um desses episódios do jornal ele tinha falado sobre tesouro direto e aí quando eu vi tesouro direto no livro falei é isso e o livro era 39,90 e aí foi que eu comecei a estudar sobre investimentos ali foi a abertura ali que eu vi que eu poderia começar a investir com pouco dinheiro falei pô não preciso de muito dinheiro pra começar tá falando que a partir de 50 reais 100 reais no livro até ensinava a abrir conta em corretora eu nem sabia o que que era corretora de valores e aí eu tinha um celular e conforme eu ia lendo entendendo eu ia colocando já em prática mesmo ah é assim que abre a conta e ela abre a conta e aí eu demorei três meses pra fazer esse meu primeiro investimento que eu juntei 120 reais e não existe a PIX tá galera na época era TED então na transferência já ficou 10 reais pra trás puta eu lembro disso mano era DOC ou TED era era um dos dois tu pagava por transferência isso nossa parada absurda já ficava 10 reais pra trás falei beleza agora tem 110 aí eu fiz o investimento no tesouro direto selic juros muito alto na época 2015 14.25 ao ano e aquela coisa de investidor iniciante né cada 5 minutos ficava olhando a tela do seu celular pra ver se tava ganhando dinheiro ou se tava perdendo isso no tesouro direto no tesouro direto isso no tesouro direto eu fazia isso também só que eu fazia com opções com opções é e aí eu tava sempre perdendo é aí que é triste cara foi eu perdi eu comecei no eu trabalho desde cedo né meu pai tinha um jornal em Floripa cara com 11 anos ele me botava pra trabalhar entregar jornal de bicicleta ou de água era horrível 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 ele me botava pra entregar na rua do meu colégio aí meus amigos me viam me zoar era horrível nossa mas aí beleza tipo como eu sempre fui trabalhando quando eu tinha 18 anos eu acho que eu tinha uns 10 mil reais guardados que hoje sei lá é como se fosse 30 mil pô uma boa grana né mas aí o que eu vi sorte que não tinha o joguinho do tigre se não eu tava fodido mas eu fiz coisa parecida eu fui pra bolsa tal aí ações aí comecei com ações não vou botar na época era só se falar Petro e Vale bota em Petro e Vale e deixa aí aí tá daí eu ia no home broker botei Petro e Vale tá daí pá começou a descer aí porra que merda aí eu acho que um mês ou nem isso aí eu cheguei vou vender realizar esse prejuízo e pegar outro aí que vai ser melhor aí tentei outro tal não consegui aí caiu de novo porra que merda preciso recuperar isso aí aí descobri o que? as opções aí foi e foi assim que eu otorrei os meus primeiros 10 mil reais virou pó virou pó literalmente literalmente é triste é triste é opções é mais arriscada porra arriscada opções não o cara sabendo é arriscado é o cara não sabendo é uma roleta russa que dos 6 buracos de bala tem 5 balas e uma e uma que não tem então é foda ainda bem não sei não se alavancou não não acho que nem não tinha nada pra alavancar é verdade né então beleza senão ia piorar a situação é mas enfim aí cara comecei a estudar comecei a investir todos os meses e aí eu já comecei a fazer planejamento falando daqui 10 15 anos já tô com um milhão na conta toda aquela situação já tinha esse pensamento tu tava na favela ainda? tava 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 na favela eu já tava pensando pô daqui a 10 15 anos eu saí da favela com 25 anos quando fez o teu primeiro milhão? isso antes disso até com 300 conto na conta 400 eu tava lá ah é? aí é saber segurar a emoção e skin the game também pra poder falar favela do investidor pra poder vender o custo mas assim quando eu criei muitas pessoas imaginaram que eu não tinha grana ah tu já tinha? já tinha uma grana eu criei o favela do investidor em 2019 5 anos 4 anos investindo ali já tinha uma grana aham até muito pra quem nasce naquelas condições sim com certeza que nem isso tá falando de 10 mil reais hoje quem tem 10 mil reais e mora na quebrada tem uma grana aham o custo de vida também é muito lá embaixo sim beleza não é da melhor maneira confortável toda aquela situação mas é uma grana então até os meus 25 que aí o favela do investidor já tinha crescido muito já tinha um dinheiro guardado pô eu postava recebendo dividendos isso aquilo tanto que eu até criei no meu canal do youtube uma carteira que era um quadro né do 0 ao 100 mil que ali eu comecei mostrando do 0 e aí a galera achava que só que ele era meu dinheiro entendeu e assim nunca falei ó galera só meu dinheiro não o objetivo do quadro era eu vou mostrar que dá pra você investir com pouco dinheiro e acumular patrimônio e foi indo foi indo foi indo até bater o 100k levou quanto tempo? dois anos dois anos e meio beleza que eu ia investir tipo mil reais por mês aí sempre e assim eu sempre tentei trazer a questão do cotidiano então por exemplo final de ano aí eu investi um pouco mais que falava assim ó se você tem organização financeira educação financeira em vez de você pegar seu décimo terceiro pra pagar dívida você vai investir então esse valor a mais que eu tô investindo agora é como se eu tivesse recebendo meu décimo terceiro aí a galera caramba nunca parei pra pensar nisso um mês ou outro ah investi um pouco mais por que galera imagino que você tem que aumentar o seu aporte como que você vai aumentar fazendo ou hora extra num trabalho que você já tá ou renda extra vai vender coisa na internet vai fazer mais grana aí eu sempre fui conscientizando a galera de também fazer mais dinheiro porque aquela coisa dá pra você começar a investir com pouco mas eu particularmente eu não quero que a pessoa investa pouco pro resto da vida e aqui que tá um grande bloqueio que eu vejo que a maioria das pessoas pelo menos que me segue tem tipo eu recebo pergunta assim Murilo quanto que eu teria se eu investisse 200 reais durante 30 anos aí eu já vejo que a pessoa ela nem sequer imagina do salário dela ou a grana que ela vai receber daqui 30 anos não tem nenhum conceito mínimo vamos dizer assim de inflação aí eu já respondo na lá tu fala assim é sério que você imagina investir só 200 reais nos próximos 30 anos você acredita que você não vai ter um aumento salarial que você vai investir no seu conhecimento que você vai ter outra oportunidade de emprego você só vai ficar no mínimo do mínimo aí quando a pessoa fala pô nunca parei pra pensar nisso eu falo então porque a vida financeira da pessoa ela é formada por três pilares o seu ganho o que você gasta e o que você investe infelizmente muitas pessoas que vêm de baixo só focam no ganho e o ganho não é alto focam no consumo que aí o gasto vai lá pra cima e nem pensa em investir então pra pessoa ter uma mudança de vida no lado financeiro eu falo mano você tem que dar o seu melhor nas três áreas é desde você tentar fazer mais grana e aí na quebrada tem um monte de empreendedor informal e que faz dinheiro duas semanas atrás eu fui na final do campeonato aqui em São Paulo que é do Taça das Favelas que eu fui convidado e saindo de lá aí foi eu mais três amigos a gente foi tomar uma breja um carinha que ficava vendendo na rua e ele falou caramba você é o Favela do Investidor eu fiquei quase uma hora trocando ideia com o cara lá fora e ele vende só ele tem uma combi vende só cerveja água na rua fora de evento fora de estádio fora de balada ele falou que tira dez mil reais por mês tipo de lucro no bolso é ele lucro no bolso ele e a esposa dele ele falou quando ele falou isso eu falei mano vou vender capa de chuva não é possível ele falou assim cara ele vai em show sempre vê lá vai chover isso aquilo ele mostrou ainda ele falou nesse pacote aqui eu acho que ele paga tipo vinte reais sei lá vem cem capa de chuva ele falou cada uma cada uma eu vendo pelo menos a quinze reais eu falei mano vou vender capa de chuva porra eu fui com meu irmão minha esposa e a minha cunhada no show da Taylor Swift agora tava começando a chuviscar na hora da entrada os caras devem ter ficado felizes pra caralho pô pagamos tinha um vendendo por cinquenta aí eu falei cinquenta não mas tipo pra mim no nível que a gente tá pagar vinte ou cinquenta não muda nada nada eu pagaria cinquenta mas aí andamos mais um pouco tinha um de vinte ah pega esse de vinte logo nem usamos a capa mas caralho mano aí ele falou ele falou Murilo eu aprendi a fazer dinheiro a ganhar mais ele falou não gasto muito tem lá a casa própria na quebrada mano o custo é baixíssimo se ele gasta tipo sei lá mil e quinhentos dois mil cem filho né considerando no mês é muito ainda você não paga aluguel ele falou e eu te sigo porque eu quero aprender a investir então o que eu sempre tento conscientizar a galera hoje é galera hoje você consegue investir pouco começa começa porque você vai ter constância você vai mudar seu hábito sobre grana seu pensamento sua mentalidade mas não fica só nessa de ah só vou investir cem reais por mês duzentos reais por mês porque beleza daqui trinta anos é melhor do que nada concordo mas dá pra você conseguir muito mais e eu sempre falo mano hoje eu consigo muito mais e o Vinílio sabe a gente fala muito sobre isso eu até olho assim eu falo mano eu tenho que fazer mais grana tenho que fazer mais grana pra eu poder investir mais e assim o meu custo de vida é muito controlado eu tenho uma vida boa uma vida que eu considero top e aí eu olho pra galera que vem no instagram ah mas comigo é difícil eu falo mano mas você acha que comigo foi fácil eu vim do mesmo lugar que você veio também não tive o melhor estudo em escola pública ah mas mora só eu e minha mãe eu também morava só eu e minha mãe amigão as vezes eu tenho uma dificuldade a mais você outra a mais do que eu mas isso não é justificativa pra você travar a sua vida pra você olhar e falar assim cara pra mim o que a vida tem é eu trabalhar aqui e depender do INSS não você merece muito mais do que isso tudo bem que ninguém nunca te falou mas eu tô falando e pra mim um dos melhores caminhos pelo menos começa pela educação financeira faça mais dinheiro e vai pros investimentos os três pilares ali estão conectados massa 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 cara e aproveitando galera estão curtindo aí curte o vídeo se inscreve no canal comenta aqui o que que tá achando qual o ponto mais gostou eu tô anotando aqui as coisas que o Murilo tá falando isso aqui são segredos do milionário Murilo Duarte então se você quiser ter acesso a essas anotações manda no meu insta lá arroba leo soares 8s segredos do Murilo não segredos do favelado segredos do favelado e eu não deixa eu pensar manda segredos do Murilo porque o favelado vai tá em outra automação segredos do Murilo bota segredos do Murilo que eu te mando o print aqui das das minhas anotações beleza Murilão cara e como é que foi a sacada como é que foi a virada de chave como é que começou o favelado investidor mesmo mano o favelado investidor eu tava trabalhando na KPMG eu e o Vinícius e eu sempre expliquei sobre investimentos pra uma trine que tinha acabado de entrar lá na empresa ela veio de Osasco veio de baixo também e aí eu sempre expliquei e ela falou assim pô você explica de uma maneira bem didática que eu consigo entender de primeira assim por que você não cria um canal no YouTube e ela falou pra mim aí eu bem sincero eu falei assim pô mas já existe já tem Primo Rico que eu acompanhava já tinha Perini Natalia Arcuri aí ela falou assim ah eu já tentei acompanhar esses também mas eu nunca entendi nada e com você eu tô entendendo caralho que massa ela falou desse jeito na mesa de trabalho assim ó aí eu falei falei desse jeito falei pô se eu for criar um canal o nome vai ser Favelado Investidor porque eu moro na favela ele sou investidor aí ela nossa que nome da hora isso aquilo aí o Vinícius olhou assim eu falei mano vamos criar ele falou vamos isso era uma quarta-feira aí no sábado 23 de março de 2019 a gente criou o canal e o Instagram sem câmera eu tinha um iPhone 6s que eu tinha parcelado lá tal e aí na época desse computador que eu falei que eu comprei lá atrás já tava zoado esse computador então eu não tinha pô mas também quantos anos tinha o computador tá louco já tinha feito alguns anos e aí tinha um cara que trabalhava com a gente na KPMG que ele tinha um computador gamer aí ele falou assim mano e ele morava em Quebrada também na Zona Norte aqui de São Paulo Vila Maria falou mano dá pra você ir em casa a gente grava e edita lá porque meu computador consegue rodar Sony Vegas não era nem Premiere pra você ter uma ideia Sony Vegas e tal essas coisas e aí eu saia todo sábado e Vinícius e eu moro na Zona Oeste e até a Zona Norte pegava ônibus pegava metrô e aí ele buscava a gente numa estação mais próxima da casa dele e todo sábado a gente editava os vídeos lá gravava e editava gravava e editava pra postar no Youtube e aí o grande crescimento foi eu comecei a seguir um pessoal da Faria Lima mesmo no Instagram entre eles eu segui o Thiago Salomão que na época ele trabalhava na Rico Corretora ele tinha acabado de criar o Stock Pickers que foi um dos pioneiros podcast de mercado financeiro e aí eu segui ele aí ele me seguiu de volta e falou pô que nome bacana isso aquilo aí eu expliquei um pouco da minha história pra ele ele falou ah quando tiver um episódio aqui vem só pra você acompanhar não era pra eu falar lá aí beleza aí ele passou eu acho que um mês alguma coisa ele me chamou e foi o Vinícius e aí tinha cara tinha dois gestores de grandes fundos de investimentos lá dando entrevista pro cara no podcast aí no final ele virou pra mim assim ele falou você quer fazer uma pergunta pros convidados falei quero eu não ia saber o que eu iria perguntar nem sabia de nada eu lembro que eu perguntei um negócio muito clichê eu perguntei assim o que que te move era nesse sentido muito clichêzão da vida tá ligado porra mas de surpresa ali pô moleque novo de surpresa vai contar um pouquinho aí o cara respondeu beleza passou aí o episódio não era nem YouTube era só Spotify na época aí o episódio foi ao ar aí passou um dia aí uma mulher me chamou no Instagram do Favelado falou oi Murilo tudo bem? eu ouvi sua pergunta no podcast do Thiago Salomão Stockpickers eu estudei com ele na faculdade e tal eu sou jornalista da revista Exame você quer dar uma entrevista pra mim e tal caramba aí ele a partir dali aí ela foi lá na quebrada foi um cara lá filmar também porque saiu no YouTube e na revista e no site aí a partir dali assim dois, três mil seguidores aí saiu em uma aí Valor Econômico viu aí a outra viu aí vê todo mundo em cima isso a gente criando bons conteúdos porque não era só sair porque se a oportunidade vem e você não tá preparado não vai mudar nada na sua vida então ao mesmo tempo que a gente tava dando entrevista e a gente já tinha um conhecimento já tinha um dinheiro guardado já tinha um resultado financeiro por mais que eu ainda morava na quebrada a pessoa ia lá no Instagram no canal do YouTube e fala pô o moleque sabe o que ele tá falando não tá falando qualquer asneira aqui sim e ele tá falando de uma maneira que o público tá entendendo e aí depois disso foi Valor Econômico TV Fátima Bernardes Globo SBT Record tudo aquilo crescendo muito aí outros influenciadores já grandes tanto de economia investimentos viram e falaram pô legal o projeto a gente foi crescendo e aí a a parte isso foi em 2019 a gente eu e o Vinícius ficou ainda em paralelo até dezembro de 2019 trabalhando na KPMG foi quando a gente fechou o nosso primeiro contrato de publicidade que os caras pagavam tipo 8 ou 10 mil no mês aí o Vinícius olhou assim é no mês eu lembro que o Vinícius você lembra que você fez esse contrato né o Vinícius falou mano como é que ele esqueceu não o Vinícius chegou e falou assim não beleza foi 8 mil que começou aí a métrica pra aumentar era progressiva era tipo assim ó hoje exemplo a gente tem 10 mil seguidores era no Youtube era destinado ao Youtube 10 mil inscritos 8 mil no mês se bater 20 mil vai pra 15 mil vai aumentando aumentava cada 4 mil eu lembro disso até hoje tinha lá uma tabelinha chegou um momento que o próprio marketing o pessoal da equipe lá da empresa entrou em contato e falou assim cara vamos estacionar colocar um teto porque a gente não consegue pagar mais do que isso vocês estavam em quanto? ah já tava batendo 50 mil né isso em questão tipo de 3 meses 3, 4 meses que a gente assinou o contrato não orgânico a gente nem sabia de tráfego pago nem nada nossa se fosse um na hora ia pegar todo o dinheiro e entrar isso aqui vai bater um milhão então aí começou a entrar a grana aí foi quando a gente começou pra equipamento melhor aí de iPhone 6 comprei um iPhone 11 comprei uma lapela melhor umas iluminações virou playboy investidor só que isso ainda gravando ou na sala de casa ou na laje ainda na favela ainda na favela aí chegou final de dezembro já virando o ano pra 2020 eu e Vinícius a gente pediu demissão da KPMG e foi muito louco essa história porque a gente até a sócia lá que cuidava da nossa equipe da KPMG foi almoçar com a gente tipo assim foi pagar almoço não fica vocês são bons isso aquilo a gente falou mano mas eu já tô ganhando o dobro do que eu ganho e eu nem tô dedicando 100% do meu tempo ainda no negócio aí ela entendeu eu falei não tudo bem beleza aí a gente pediu demissão acho que foi em janeiro fevereiro eu dei uma entrevista pra Valor Econômico mas a revista o outro só tinha sido no site como capa da Valor Econômico olha o capa do Valor Econômico capa da Valor Econômico eu acho que eu tenho até hoje eu sempre guardo porra pelo amor de Deus tem tudo em casa aí no outro não no mesmo dia que eu saí na capa aí a gente recebeu um e-mail da sócia que ela assinava a revista aquela sócia da KPMG que era o teu chefe aí ela falou realmente vocês tomaram a decisão certa chegou aqui a revista pra mim um puto e-mail assim elogiando aí foi quando a gente olhou e falou mano realmente a gente tá no caminho certo aí beleza aí nesse meio tempo a gente tava fazendo uma grande publicidade em parceria com a Kondzilla que é o maior canal do YouTube Brasil junto com o Itaú o Itaú tava lançando o It né que era pra concorrer com o PicPay e toda essa questão mais focado pro como uma boa ferramenta uma boa maquininha pro pequeno empreendedor na favela aí a gente fechou um contrato gigantesco ali já foi outro up também e foi quando a gente olhou falou assim tá a gente tem algumas fontes de receita aqui né que a gente consegue remunerar bem que eu vejo que muito influenciador ou foco em um ou em outro eu acho que a gente foi muito inteligente nessa parte de falar assim cara dá pra gente aproveitar os dois e os dois não não se excluem são duas fontes que até se complementam em muitos casos que publicidade que aí você vê muito blogueiro mesmo só foca nisso fazendo publi pra empresa X tal e quando a gente olha pro mercado digital só infoproduto e nesse primeiro momento a gente tava mais focado na questão da publicidade porque pô fechou uma parceria 8 mil que depois a gente bateu mais de 30 mil mês teve essa questão do it e a gente tava olhando por exemplo o Primo Rico o Tiago Nigro né vendendo o curso tal e a gente falando com uma galera falando mano tá faturando milhões isso aquilo falei tá vamos estudar isso aqui só que a gente tinha uma certa crença um certo bloqueio de beleza eu vou estudar o Erico Rocha na época que é o que a gente conheceu em primeiro lugar eu acho que ele vendia a 7 mil reais alguma coisa assim sim era da 7 mil fórmula isso e a gente falou mano eu não vou pagar 7 mil eu demorei não sei quantos anos pra juntar esse dinheiro e assim da mesma maneira que lá atrás eu não fiz nenhum curso de investimento especificamente tipo um curso de investimentos contabilidade não ensina sobre investimentos eu falei eu não vou pagar curso pra aprender isso vou da maneira gratuita assim como eu aprendi a investir minha grana e aí vai o Vinícius que o Erico não sei se tem ainda mas ele sempre fazia podcast do 6 em 7 lá no YouTube cara aí o Vinícius pegava caderno anotava anotava gatilhos mentais não sei o que lista produto lançamento foi a primeira coisa aí depois pô precisa ter uma plataforma pra enviar e-mail pô aqui tiver muito caro aí a gente assinou lead lovers lead lovers ruim pra cara mano e aí a gente era foda e aí a gente falou mano beleza vamos fazer lançamento nada de tráfego nada aí o perfil já tava crescendo no Instagram já estavam 60 mil aí foi quando eu lembro até hoje eu fiz um post que era ah quando uma pessoa recebe 5 reais o que que ela vê é tipo por exemplo um pensa um refrigerante um exemplo eu penso uma ação da Itaúsa era tipo um post assim um carrossel de tweet viralizou aí nisso quem viu esse post foi a Renata Barreto que é uma grande economista tem mais de um milhão de seguidor hoje na época ela tinha uns 300 e poucos mil a Lara Nesteruk também viu e mais uma galera que começou a me divulgar muito forte então eu lembro que eu saí de 60 mil tipo em um dois dias eu já tava com 100 mil seguidores caramba 100 110 mil sensacional e aí o pessoal chegando e aí com a autoridade dessas pessoas e aí eu tinha o link na Bill da lista VIP que era pro lançar e não era nem lançamento em si era captando o lead ia mandar um e-mail compra aí era tipo isso que a gente tinha ideia e aí tipo a gente pegou acho que 13 mil leads 15 mil leads orgânico assim tipo arrasta pra cima que era o arrasta pra cima ainda né e link na Bill e aí foi quando o Primo Rico ele me chamou pra um podcast o PrimoCast lá que era só no Spotify na época e aí nos bastidores falando do lançamento dele ele falou assim cara faz live no Instagram com o convidado que era o que ele tava fazendo eu acho que não sei se ele fez com o Marçal na época alguma coisa assim aquele desafio de sequência de lives no Instagram e era a pandemia também em 2020 já isso maio pra junho é maio de 2020 aí foi quando eu falei beleza e aí eu já tava crescendo muito eu já tinha bons contatos network aí o Vinícius fez uma lista assim falou beleza a gente vai fazer 21 dias seguidos vamos listar aí foi listando é Perini Natalia Cury Renata Barreto Lara Nesteruk Primo Rico Kondzilla então live com toda essa galera com toda essa galera nossa com toda essa galera sorriso do Vinícius com toda essa galera foi lá mano ó vou fazer live não topo quando que horas e aí a gente fez um negócio muito da hora que era o que pô o Organic entregava muito ainda com o perfil crescendo a gente postava tipo ah são 21 convidados só que a gente não revelava todos então onde que entrava o rosto da galera dos convidados era um ponto de interrogação quem você gostaria de fazer parte e aí a galera comentava ah Thiago Nigro comentava isso aquele ia comentando ia comentando então gerava muita curiosidade aí eu só revelava no dia da live e pela manhã cara teve live que pegou 10 mil pessoas assim eu acho que o mínimo que eu lembro pegou tipo 3 mil pessoas simultâneas assim e aí foi quando a gente abriu o carrinho foi numa segunda-feira e sempre falando assim ó gente vai ter o curso tá interessado o link tá na bio a gente vai abrir as inscrições tal dia tal horário e a nossa meta era fazer 100 mil reais que era a promessa lá do Érico né 6 e 7 era isso cara eu lembro que um dia antes de abrir o carrinho uma noite eu em casa eu na sala de casa eu orei pra Deus assim eu falei Deus só ajuda a gente a faturar 100 mil pode ser 100 mil cravado assim ó eu só quero fazer o famoso 100 e 7 era isso na minha cabeça era isso beleza e eu não tinha ideia de pô ROI todas essas coisas mano a gente tava engateando ainda nessa parte e zero tráfego zero é o ROI não tinha tráfego e aí quando a gente aí a gente foi pro pra esse parceiro que pagava lá no início 8 mil porque o curso a gente gravou no estúdio deles ainda que não dava pra gravar na sala de casa era muito barulho a gente tinha um editor e o Vinícius me gravava e era isso e gravando o curso ao mesmo tempo então de manhã até umas 6 horas da tarde era gravando o curso subia no drive pro editor que o editor morava no Guarujá 7 horas da noite 8 horas da noite era live e foi isso durante 21 dias e aí no dia da abertura do carrinho foi segunda-feira de manhã eu e o Vinícius foi lá pra esse escritório a gente mandou e-mail nesse mesmo dia eu tinha uma outra entrevista com a revista Exame que era pra falar sobre bolsa de valores na pandemia toda aquela questão cara a gente fez 100 mil reais em 10 minutos caralho 100 mil reais em 10 minutos e o ticket baixo era 620 reais caralho valor do do curso em 7 dias a gente fez acho que quase 900 mil reais animal animal e aí eu olhei assim é conseguimos tô rico tô rico cadê a Ferrari tô zoando cara e porra animal saber a história e deixa eu te perguntar tu falou né que quando pegou o computador lá tu perguntou tu foi pesquisar no Google como ser rico de onde é que veio esse teu desejo de ser rico era coisa que tu via fora era o o pai rico do Vini que o Vini contou a história lá do pai rico do pai pobre dele muito massa de onde é que veio esse desejo de ti cara eu acho que foi muito mais pelos perrengues que eu passei na minha vida porque eu não tinha referência ser bem sincero minha família graças a Deus todo mundo é bem honesto mas ninguém é rico no máximo tem o tio hoje que sei lá tem um salário de 3 mil reais não é desmerecendo mas assim não era uma referência de prosperidade financeira eu acho que essa vontade de enriquecer foi por alguns acontecimentos ruins por eu não ter dinheiro por exemplo quando eu tinha 10 anos sempre estudei escola pública escola estadual especificamente nunca foi escola municipal e ao contrário da municipal pré-estadual pelo menos na minha época tinha que usar o uniforme escolar só que o uniforme não era dado na escola estadual você tinha que comprar minha mãe não tinha nem dinheiro pra comprar o uniforme minha mãe me dava o dinheiro da passagem do ônibus porque não era perto a escola um caderno uma mochilinha e vai pra escola comer eu comia na escola que geralmente eu estudava à tarde então tinha uma professora de inglês quinta série eu tava que tinha inglês ela cobrava o uniforme pra mim todo santo dia e assim se não tinha o uniforme pelo menos falava vem de camisa branca eu não tinha 20, 30 camiseta branca eu tinha a camiseta que eu tinha em casa ponto então era amarela era vermelha era azul preta era bege várias cores com desenho com estampa isso aquilo e aí ela me cobrava todo santo dia e eu sentava na primeira carteira encostada na parede aqui assim né na porta era aqui ela entrava e ela já se deparava comigo de primeira aqui ó ela vindo no corredor eu já olhava aqui né ela já veio de camisa laranja tá ligado e aí ela falou pô Murilo de novo você tá sem o uniforme sabe aquilo aí eu virei pra ela e falei assim pô professor minha mãe não tem dinheiro pra comprar o uniforme mano eu sou bem calmo sou bem de boa aí ela virou pra mim ah não sei o que que você é um pobretão na frente da sala toda meteu essa mesmo lançou essa caramba e assim eu olhei mano eu não chorei eu fiquei chateado obviamente mas a minha reação foi eu só tinha um caderno uma caneta lá e na última folha eu peguei assim o caderno era de capa mole ainda sabe quando você visualiza ainda o negócio louco né capa mole virei assim na última folha e escrevi um dia eu vou ser rico ah porque isso foi um dos eventos teve outros também desde parte de amizade de rolê até de relacionamento lá atrás família até meu pai em questão também e aí eu mas esse evento pra mim eu acho que foi um dos mais que eu consigo parece que eu tô vendo aqui agora que eu olhei assim eu falei mano é ruim não ter dinheiro e aí soma com tudo aquilo eu acho que como criança quero uma chuteira quero uma bola quero uma camisa isso aquilo quero ir num shopping tem um amigo meu Vinícius conhece parceiro nosso hoje ainda o Cleito cara quantas vezes cresceu comigo lá eu e ele passava por baixo do ônibus pra ir num shopping mais próximo com duas moedinhas de um real dois reais no bolso pra pegar uma casquinha no Mac que pra gente Vitória era ir no McDonald's tá ligado tipo caramba venci na Vitória no Mac então esse esse evento da escola especificamente eu acho que foi um dos fatores não único que fez eu olhar e falar mano eu prestei dinheiro isso eu com 10 anos de dar eu não sabia como eu não sabia o que eu ia fazer isso o que eu ia virar youtuber não sabia de nada disso entendeu mas eu sabia eu sabia eu falei mano eu tenho que ter dinheiro eu tenho que ter dinheiro cara e hoje o que é dinheiro pra ti cara dinheiro pra mim nossa boa essa pergunta hein eu poderia falar que é uma ferramenta mas eu acho que vai além disso acho que o o dinheiro ele ele é a consequência de muitas decisões da minha vida por exemplo se eu não tivesse comprado por exemplo aquele livro os 40 reais eu não posso afirmar que eu não estaria aqui não consigo ter essa definição mas foi aquilo que de alguma maneira me ajudou a lidar melhor com o dinheiro no futuro porque eu acho que o dinheiro ele é muito mais a questão do resultado de alguma coisa que você está fazendo ele não é a causa em si ele é o resultado e infelizmente muitas pessoas não tem uma certa noção sobre isso só foca assim pô eu quero ter dinheiro eu quero ter dinheiro mas beleza o que você está fazendo pra essa consequência chegar na sua vida você está se desenvolvendo você está estudando você está trabalhando você está economizando você está mudando vários bloqueios em relação a grana que infelizmente muitas pessoas que vêm de baixo tem eu falo porque ao longo da minha vida eu fui destravando sobre isso por exemplo quando a gente fez esse lançamento cara na minha cabeça em nenhum momento passou a ideia que eu poderia faturar quase um milhão de reais consegui lá na minha cabeça era mano vou fazer 100 mil reais em 7 dias eu nunca vi esse valor tão rápido assim uma coisa é demorar bons anos pra você juntar você está vendo o processo agora numa pancada ali em uma semana entendeu eu só acho que é uma semana de trabalho trabalhou uma semana é então o cara fez o tempo todo antes entendeu então hoje eu enxergo o dinheiro muito mais como uma parte de resultado e como bênção também porque não adianta você querer ter dinheiro e estar menosprezando a grana uma coisa é você menosprezar quem enriqueceu pelo caminho errado esse é um ponto a pessoa é corrupta a pessoa roubou a pessoa passou fulano pra trás beleza isso pra mim você tem que menosprezar a pessoa em si mas o dinheiro cara o dinheiro ele ele é neutro tem gente que usa pro mal tem gente que usa pro bem se você tiver uma cabeça boa um espírito bom uma índole boa e determinar a quantidade de dinheiro chegar na sua vida você vai usar isso pro bem você não vai querer pegar o dinheiro e se enfiar em drogas se enfiar em prostituição se enfiar em várias coisas ruins não você vai olhar o dinheiro e falar pô agora eu posso levar minha mãe no shopping agora eu posso comprar uma roupa melhor pra minha avó agora eu posso ajudar outras pessoas posso me ajudar posso comprar aquilo que eu não conseguia antes e hoje eu consigo então o dinheiro pra mim é muito mais relacionado a questão da consequência do que ser só uma ferramenta em si massa e dinheiro traz felicidade? ele traz momentos que te fazem felizes boa boa ele traz momentos cara já estudou muito sobre dinheiro né sobre tanto a parte prática ali do mercado de investimentos acredito sobre mentalidade crença também dá pra ver pelo que tu fala qual livro ou qual curso que mais te impactou nessa tua jornada? cara eu vou falar um bem clichê mas que de fato pra mim impactou muito que é o segredo da mente milionária pô pra mim também sensacional e e assim eu já li ele umas 5 ou 6 vezes e parece que cada vez que eu leio é obviamente vou relembrar muita coisa mas tipo eu não entendi é desse jeito aqui sabe o que eu fiz mano? uma vez eu eu tava foda né falando aqui da favela e o outro vem falar eu tava fazendo intercâmbio e tal não ligo pra isso não mas aí tipo aí eu fiz o curso de segredos da mente milionária lá em Berlim na Alemanha onde eu tava fazendo aí eu cheguei caralho mano sensacional mudou minha vida tipo foi a partir dali que as coisas começaram a mudar tá ligado? e tipo eu me apaixonei pela parada pelo tema inclusive o podcast acabou surgindo daquilo ali sabe? e aí eu cheguei velho e tinha um livro né aí tem aquelas 27 afirmações de riqueza teve uma época que eu fiz eu peguei as frases as 27 frases botei no powerpoint uma frase de cada vez aí ia passando aí gravei um vídeo ia passando slide e eu lendo e eu lendo aí deu um vídeo de 3 minutos pouco 4 minutos acho ainda tem esse vídeo tá lá em um dos meus canais do youtube como não listado e aí todo dia de manhã eu chegava ouvia e falava e gritava e batia no peito ah caralho é isso não e faz total sentido porque assim cara recentemente eu tô estudando muito e pra mim faz muito sentido também questão de de lei da atração algo que confesso lá atrás eu não que eu desacreditava eu só falava um dia eu leio isso estudo sobre isso em paralelo se a gente olhar o segredo da mente milionária até o quem pensa quem pensa e enriquece do napoleão rio tem muito sobre isso da questão da mentalidade da questão de afirmações do quanto você pensa o quanto até você vibra em relação àquilo e quando eu olhei isso é muito louco quem tá em casa pode até refletir sobre isso os momentos que eu mais perdi dinheiro foi os momentos que eu tava mais triste que a tua energia abaixou tua frequência e você não não pensa direito você toma também decisões erradas com o dinheiro de gastar mesmo com coisas que você fala pô foi à toa quando tu comprou a Ferrari tu tava triste então eu falei ah tô triste aqui cansei da Porsche bati a Porsche tô triste tá ligado não mas é muito louco isso mano de dessa questão da de você mentalizar cara que nem esses dias eu atualizei o meu quadro dos sonhos massa porra preciso fazer isso faz faz Vinícius fez também recente né essas semanas aí massa porque os sonhos vão mudando total e é muito louco porque alguns você realiza é aqui que tá um grande perigo você não pode se acomodar naquilo ali você não pode estagnar pô mas tô bem de vida ainda ganho dinheiro beleza mas sua vida é só isso era só ter um milhão de reais na conta comprar uma BMW era esse seu propósito de vida era isso e pra muitas pessoas até o momento é ela só vai mudar quando ela chegar lá ok eu super entendo isso mas o ponto principal é atualize seus sonhos e de todas as áreas da vida não tô falando só de carro de casa cara desde do seu desenvolvimento comecei terça terça-feira agora passou comecei a estudar inglês que pra mim mano era um bloqueio muito grande que eu tinha muito 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 não sei se tem a ver com a professora de inglês eu ia falar isso possivelmente mas assim por exemplo quero estudar tanto de investimentos quanto de marketing do pessoal da gringa assim aí eu tenho que ir lá no youtube isso de uma maneira gratuita no primeiro momento tem que ficar traduzindo automaticamente eu falo pô cara se eu soubesse inglês ia ser muito mais fácil muito mais rápido e eu ia aplicar de uma maneira até mais correta vamos dizer assim mais firme então eu falei beleza vou aprender inglês e aí lá no quadro eu falei tá até na questão de viagem por exemplo até hoje eu não fui pro exterior não fui e realmente é essa cara que eu faço pra mim também tipo assim caralho você fez dinheiro você saiu da favela isso aqui eu viajei Brasil sul nordeste mano pra tudo que é lugar mas acho que eu tinha esse bloqueio de ir pro exterior justamente por não saber inglês e aí eu falei não beleza eu vou aprender inglês pra onde que eu vou eu já coloquei Londres até eu tirar meu visto por exemplo sei lá outro lugar da Europa França alguma coisa assim será bem recebido lá na França não fechou só avisa quando for beleza então assim a gente tem que se forçar mesmo pra romper esses bloqueios com certeza e às vezes uma galera não é que tem medo acredito que não consegue eu acho que isso que é o pior tipo eu mesmo vários anos da minha vida eu falei mano eu não consigo aprender inglês mas aí eu olhei assim eu falei na verdade eu nunca me dediquei pra aprender porque lá em 2017 é 2016 pra 2017 quando tava no banco ainda eu cheguei a fazer Wise Up acho que seis meses só caiu no pitch lá do Flávio Augusto filiote do Flávio Augusto ali e cheguei a fazer tal meu salário já era maior no banco só que parecia que eu não tava me desenvolvendo assim não é nem da questão do ensino da escola eu mesmo não tava me dedicando aí possivelmente eu internalizei essa parada falei eu não consigo aprender inglês até que eu pensei muito porque eu comecei a ler faz um mês que eu quase um mês que eu comecei a ler o livro é O Poder do Subconsciente já leu esse livro? quando eu postei lá no meu Instagram pessoal mano veio tipo umas dez pessoas assim do digital mesmo falei mano esse livro é foda falei então beleza já tá no caderno tenho que reler ele relê-lo então assim ir desbloqueando ir desbloqueando que você consegue alcançar outros níveis aí muito bom cara temos mais duas perguntas perguntas do milhão precisava só agradecer novamente os nossos patrocinadores o ChatGuru então se você é empreendedor vende pelo WhatsApp te convido a conhecer o ChatGuru tem o link aqui na nossa descrição tem o QR Code na tela então se a sua empresa continua perdendo oportunidades por não responder o WhatsApp rapidamente ou não consegue ter o controle do atendimento do WhatsApp da sua equipe comercial de suporte vai lá fala com o pessoal do ChatGuru escaneia o QR Code clica no link aí fala que veio dos Segredos dos Milionários eles vão te dar uma atenção especial temos a Movement também agência de lançamento se você quer lançar se você já tem uma audiência grande para lançar ou se você quer uma ajuda com mentoria ou consultoria para escalar a sua agência de lançamentos a gente pode te ajudar também manda uma mensagem lá no arroba leo soares 8s e temos a first class gestão de milhas aéreas que é como se fosse um agente de investimentos um assessor de investimentos um assessor da XP né só que ir para milhas a gente cuida das suas milhas para você maximizar suas milhas poder viajar mais inclusive de executiva de preferência sem gastar nada mas gastando o mínimo possível manda mensagem lá também arroba leo soares 8s que eu te dou o direcionamento melhor beleza curte o vídeo se inscreve no canal segue no spotify e galera de corte está liberado Murilão seguinte mano seguinte eu até abri aqui as perguntas as perguntas tá pronto? bora cara o que um milionário sabe que um não milionário não sabe? multiplicar dinheiro e o que um milionário sabe que um favelado não sabe o que um milionário sabe que um favelado não sabe poder da escala ainda mais no digital hoje ao invés da pessoa ficar é porque assim lá na na quebrada só a pessoa ali quando se trata de ter grana a maioria das vezes só é apresentado um caminho CLT uma coisa é você entrar numa grande empresa seguir carreira e ter somente salarial em tantos anos que é o que muitos sonham só que não é o único caminho que existe então quando você começa a empreender e aí tem outro ponto aí a pessoa começa a empreender e não entende o conceito de escala seja no físico ou no digital ela vai estagnar ela vai estagnar aí quando ela entende que beleza eu posso vender para mais pessoas é posso até dar um um brinde alguma coisa para a pessoa vir mais vezes dar uma bonificação toda aquela estratégia começa a entrar mais dinheiro no negócio dela então está muito mais relacionado a saber fazer dinheiro e aí depois multiplicar esse dinheiro que aqui que está o jogo você aprende a fazer e aprende a multiplicar porque a multiplicação que é através dos investimentos ela vai vir sem obviamente se você não for aquela pessoa que pô eu vou pegar um curso eu vou estudar isso e aquilo beleza vai para uma assessoria o cara faz lá isso com a sua grana através da corretora mas se você é aquele que você quer aprender a investir sua grana que para mim todo mundo tem que aprender a saber lidar com o seu dinheiro e multiplicar aqui que vai virar o jogo porque de um lado você faz do outro lado você multiplica e quando você tem um negócio que está porque assim os investimentos é que é muito louco às vezes a pessoa não tem noção disso porque a multiplicação falando especificamente sobre ações a gente está falando de multiplicação do patrimônio da empresa não da renda da renda vem através da escala das vendas e aí se você tem um negócio você está recebendo lucro dividendo isso vem através das vendas a multiplicação do patrimônio é o que o Flávio Augusto sempre fala o equity que é isso que vai levar o seu patamar mesmo de riqueza porque riqueza não é só renda em outro nível tem um livro muito bom que fala sobre isso que indico para a galera que é o milionário mora ao lado você não conhece é um livro antiguinho dos anos 2000 antigo mais de 20 anos que é resultado de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos pesquisa de pessoas que moravam em bairros bons e acreditavam que era rico e pessoas que moravam até em bairros mais pobres ou talvez classe média e que acharam que eram pobres e aí elas encontraram que a maioria das pessoas que moravam pelo menos em classe média em bairro de classe média nos Estados Unidos em questão de patrimônio elas eram mais ricas do que as pessoas que moravam em bairros considerados de rico porque a maioria não investia o dinheiro tinha renda alta mas não investia ou não tinha participação em empresa ou era diretor de algum negócio sendo que quando a gente olha a lista da Forbes lá não está a renda mensal é o patrimônio então o que torna rico no final das coisas das contas é o patrimônio da pessoa esse patrimônio vem através da multiplicação daquilo que ela já está fazendo como renda animal é isso cara se tu estivesse começando hoje pensando no Murilo lá de começando na favela mesmo se tu tivesse 200 reais no bolso tivesse na favela com 200 reais no bolso e quisesse ficar milionário o que tu faria com esses 200 reais? compraria 5 livros sabe quais? um já citei o Segredos da Mente Milionária compraria eu li faz 3 meses muito bom do David Goins não é ninguém me fere ninguém pode ninguém pode me ferir muito bom porque é um lado mais de disciplina porque não adianta você querer ficar rico você ser uma pessoa indisciplinada com aquele objetivo que você quer alcançar tem um livro tem um livro do Naval a riqueza deixa eu pesquisar o nome desse livro esse é muito bom eu li ano passado vamos pedir ajuda dos universitários esse livro esse livro é muito bom esse livro é muito bom tanto que eu dei de presente até para um CEO de um escritório de assessoria da HT esse livro é muito bom não está ruim o nome do livro é o Almanac de Naval Ravi Kent que é o sobrenome dele eu acho que ele é indiano se não me engano muito bom esse livro muito bom mesmo fala de business de riqueza os melhores modelos que você pode até escalar seu negócio começar a investir sua grana geração de valor esse livro abriu muito minha cabeça quando eu estava no banco que eu pode ler os três mas vamos falar aqui do primeiro eu lembro de uma página que ele ilustrava muito que tinha a parte que você é um passarinho que tem medo de voar é tipo assim você sair novamente daquilo que foi te apresentado só a carteira registrada e mano vai empreender vai fazer dinheiro até agora foram quatro ou três quatro até agora foi quatro eu acho que por último a bíblia eu acho que riqueza também tem tudo a ver com parte espiritual se você não honra isso porque eu acredito realmente que tudo pertence a Deus inclusive a riqueza na bíblia mesmo fala que que o o chão no céu é de ouro então ah é é eu acho que também isso é uma grande lição pra gente ver que que o dinheiro ele não tem que estar acima de você né então pode ser sua base ali num certo momento mas que sua parte espiritual é mais elevada e assim como temos diversas pessoas ali na história da falando do cristianismo na bíblia que eram muito muito ricos né e que Deus nunca menosprezou a riqueza inclusive ele deu de abundância a muitos a Jó a Salomão que veio junto com a sabedoria Jó mesmo né quando o inimigo satanás tirou tudo dele com permissão de Deus e ainda assim Jó foi tão fiel que no final Deus deu três vezes mais do que Jó já tinha de riqueza mesmo que na época era boa e propriedade terreno e por aí então a bíblia eu acho que quando você cuida da sua parte espiritual as outras coisas começam a andar também porque se tudo vem dele obviamente não é só ler a bíblia fazer oração e ficar parado não tem que fazer só a parte eu acredito fielmente que o possível você faz o impossível cabe a Deus pra mim é isso e aí depois desses beleza pegou comprou os cinco livros leu os cinco livros por onde tu começaria serviço internet marketing digital produto comprar e vender produto cara marketing digital especificamente acho que afiliado porque a pessoa às vezes não tem nenhum conhecimento pra criar um próprio produto né eu talvez se foi sorte ou não mas eu já tinha um conhecimento sobre investimentos mas às vezes a pessoa não é especialista em alguma área algo que ela consiga vender ou até prestar um serviço ela pode vender produto de outras pessoas aí vai ter que estudar estratégia de marketing tráfego pago no início ali mas começar tentar utilizar o máximo do orgânico ao seu favor como até viralizar entender gatilhos mentais isso tudo tem gratuitamente na internet não de uma maneira aprofundada como um curso mas tu falou vocês aprenderam tudo no podcast do Erico ali sim mas eu acho que é o ponto inicial eu não estou falando que isso vai trazer milhões na conta da pessoa mas é o começo mas é o começo pra quando entrar uma grana no bolso dela aí ela fala beleza eu vou me especializar dentro do marketing vou virar copy vou virar estrategista vou virar expert quero aprender alguma parada ou ensinar mesmo sobre o marketing digital e por aí vai animal eu comecei como afiliado comecei como afiliado depois fui pra prestação de serviço eu gosto muito de prestação de serviço porque realmente tu não precisa de dinheiro nenhum e no marketing digital tá todo mundo precisando o tempo todo mas essa essa é muito boa Murilão sensacional obrigado por ter vindo curti pra caralho ouvi a tua parte da história já tinha ouvido a parte do Vini ali foi muito massa parabéns pela história história de vocês dois aí que vocês construíram e estão construindo e sei que é só o começo também vocês vão crescer muito obrigado por ter vindo estamos juntos vamos pra cima obrigado pelo convite pelo espaço e é isso podem contar comigo aí também show de bola teu arroba pro pessoal seguir favelado investidor e o novo lá murilo.duarte com temudo temudo show de bola mas só jogar lá vai aparecer minha fotinha segue lá segue arroba leo soares 8s arroba segredos dos milionários pdc curte o vídeo se inscreve no canal segue no spotify galera de cortes tá liberado e meus amigos nos vemos no próximo episódio do podcast segredos dos milionários um abraço e camigou e aí e aí